Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Flá. E eu já começo esse vídeo, lógico, convidando você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, cara. Já faz o seguinte, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família Almeida Flá. Deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like. Pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Bom, meus amigos, deixa eu trazer aqui para vocês esse corte, é lá dos Reis da Resenha, lá do canal Pilhado, Jovem Pan Esporte, comandado ali pelo Thiago Asmar e Vampeta. E dessa vez eles entrevistaram o ex-jogador Souza, ex-jogador do São Paulo. E, cara, o Souza falou de diversos assuntos, mas também falou do Flamengo. E o que o mesmo falou do Flamengo, velho, ele ali ficou muito assustado com esse Flamengo de 2019 para cá. Algo que o Flamengo fez que deixou ele muito, assim, como é que eu posso dizer, muito encantado. E é uma loucura, ele jamais poderia imaginar que um time do Brasil fosse fazer o que o Flamengo fez. O que será? Então, ó, confere esse corte do início ao fim, beleza? Depois daqui desse vídeo, se você quiser assistir essa entrevista na íntegra, que está muito legal, lá com os Reis da Resenha, comandado pelo Thiago Asmar e Vampeta, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo aqui embaixo o link da entrevista completa. E o mesmo também falou do Gabigol, falou de Neymar, falou de um monte de assunto. Mas, deixa eu trazer então aqui para vocês, fica aí, olha só a declaração do Souza, algo que o Flamengo fez que deixou mesmo espantadíssimo. Vamos conferir. Não pode. Eu acho que o grande mal do Flamengo hoje e do futebol brasileiro é isso. O Flamengo, ele vive muito momento. O Flamengo não o preparou, porque assim, ó, você vai concordar comigo, o Flamengo montou um time para três anos e ganhou tudo que tinha que ganhar em três anos. Depois disso, jogadores, futebol, ninguém é bobo. Hoje tem scout. O Flamengo não se preparou para perder sete jogadores. Diego, que está ficando para trás. Diego Alves, Felipe Luiz. Saíram peças. Quatro anos a mais, né? Gerson saiu. Gerson saiu. Aí trouxeram esse menino. São jogadores, o Flamengo não se preparou para isso. Começou, o Flamengo começou a fazer uma coisa, Vampeta, que a gente nunca imaginou na história do futebol. O Flamengo começou a trazer jogador da... Da Inglaterra. Da Inglaterra, não existe. Andréas Pereira. Não existe. Olha, um dos caras está indo buscar, a gente estava vendo... Rafinha. Flamengo buscava jogador, tipo, há um tempo atrás, quando eu estava... Porque assim, ó, é inadmissível, uma coisa é fato. Hoje, ó, existe dois times hoje no Brasil que deveria mandar no futebol brasileiro. Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas. Quando você tem mais torcida, teoricamente, você tem mais recurso. Como é que esses dois times, como é que o Flamengo passou tanto tempo sem ganhar nada e o Corinthians vive uma draga como vive dessa financeira hoje? É inadmissível, é uma mau gestão. Você vive aquele momento e quando passa aquele momento, você não sabe o que você faz. Você vai, ah, vamos viver esse momento aqui, depois eu deixo uma bucha lá para o presidente que vai vir. Olha o Palmeiras, cara. O Palmeiras é lá da Série B, se reerguendo, se reerguendo. E hoje, o Palmeiras tem um time de base que vai suprir hoje se os jogadores saírem. Souza, e olha bem, esses clubes, tirando o Palmeiras que agora... Que agora não, não teve invasão em torcida, mas pinçação de muda teve. Quando o Abel andou ramelando, o Palmeiras andou ramelando um pouquinho. E o Flamengo, cara, torcida semana passada, Bahia, Inter, Grêmio, torcedores, Marinho, Corinthians, tudo. Eu já vivi isso no Corinthians, já vivi isso no Flamengo. Você já viviu isso dentro da sua carreira também, torcedor? Você é louco, eu vivi isso no Ceará. Nunca, uma experiência assim horrível. E lá a torcida organizada botava a mulher para vir xingar a gente, cuspir a gente, porque você não pode fazer nada. Mas assim, foi uma sensação horrível, uma sensação de impotência. O time brigando para subir na Série I. Foi uma Série B, a gente campeão estadual, brigando ali para poder subir para a primeira divisão. Quando eu perdia, eu mandava a torcida lá e às vezes uma mulher que pegou muito no meu perfil, a torcida mandou uma mulher, me cuspia, porque eu cheguei lá como... Porque o que é que acontece? Naquela época, né? Ah, o Souza, o maior salário do Ceará. Aí as pessoas esperavam que eu rendesse. Pegasse a bola de base 10. De base 10, não existe mais sozinho hoje, eu não sou o Messi. O Messi, o PSG hoje, a gente foi ver, o Messi tem cinco gols, tem três assistências. Foi campeão francês, isso aí é mesmo, o número foi esse. O número embaixo, se cria uma expectativa muito grande. Bom, para você conferir essa resenha na íntegra, mais uma vez, você já pode descer aqui embaixo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para vocês dessa entrevista com o Souza lá, nos Reis da Resenha, lá na Jovem Pan Esporte e no canal Pilhado também. Beleza? Então, já confere lá do início ao fim. Bom, vocês viram aí o Souza falando do Flamengo. Falou que o Flamengo fez um time aí para ganhar 2019, ganhar 2020, mas depois daí não se planejou direito. Por isso que não ganhou mais títulos, ficou aí nos vices, né? Então, ele acha que o Flamengo foi muito mal planejado depois daquela era Jorge Jesus, né? Depois teve algumas saídas, alguns jogadores que foram embora, o próprio Mister foi embora. Depois veio alguns treinadores e não deram certo com a camisa do Flamengo. O único que deu certo aí, que ainda ganhou títulos, foi o Rogério Senna, né? Mas foi aquele Troncos e Barrancos. Enfim, e o Souza acha que o Flamengo foi muito mal planejado, né? Por isso que não ganhou mais títulos de 2021 para cá. E depois o Souza falou que o Flamengo fez algo que ele nunca imaginaria que um time brasileiro fosse fazer, que é trazer jogadores lá de fora, da Inglaterra, né, para o Brasil, para o Flamengo. E o Flamengo foi e fez isso e ainda continua fazendo. Então, a potência hoje do Flamengo é incrível. Hoje o Flamengo tem uma estrutura, os comentaristas, os jornalistas falam muito do Palmeiras. Só que o Palmeiras, querendo ou não, é igual, é igual, parecido, no tempo da Parmalat. Depois que a Parmalat saiu, vocês viram o que aconteceu com o Palmeiras. Até para a segunda divisão caiu. Então, o Palmeiras tem a crevisa atrás deles, para garantir, para sustentar o Palmeiras. E o Flamengo não precisa hoje disso. O Flamengo não tem um patrocinador, alguém por trás que banque o Flamengo. Que corra esse risco de caso um dia sair, o Flamengo ficar na merda, para falar o português mais correto. Não. O Flamengo simplesmente se reergueu com o próprio suor, com a força da torcida, indo nos estágios, comprando os ingressos, vendendo os jogadores. E hoje o Flamengo está aí bem estruturado. Mas parabéns para o Palmeiras, com a crevisa, enfim, eu não estou aqui para criticar. Mas eu só acho que as pessoas, os jornalistas, enaltecem muito o Palmeiras, dão o Palmeiras muito como exemplo de questão financeira. Mas esquece que o Flamengo se ergueu com as próprias pernas. Não precisou de ninguém, de nenhum fiador, de nenhum, sabe, testa de ferro para bancar o Flamengo. Ao contrário, né, ao contrário do Cruzeiro que um dia teve, hoje está, né, numa pindaíba desgraçada. E quem sabe um dia também, espero que não, mas se a crevisa sair do Palmeiras, meus amigos, já era, já era. Enfim, então o Flamengo hoje está muito bem estruturado, muito bem de recurso para trazer jogadores de nomes e jogadores bons lá de fora também. E isso deixou o Souza surpreso, né, admirado, deixou ele, caraca, nunca pensei que... Mas enfim, esse é o Flamengo, cara, esse é o Flamengo. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, porque foi essa fala do Souza sobre o mais querido do Brasil, beleza? E mais uma vez, ó, link completo dessa entrevista, tá, na íntegra, aqui na descrição deste vídeo lá com o pessoal dos Reis da Resenha, comandado ali pelo Tiago Asmar e também pelo Vampeta. E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já lhe convido a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó, senta o dedo no like. Pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo desse like sem dó e sem piedade. Então é isso, até a próxima e saudações! Beijo! 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 Beijo!